Vem, 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 vem comigo pra qualquer lugar Nossa vida vai sonhar, então agora vem comigo Vem, 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 vem comigo pra qualquer lugar Nessa vida eu vou te levar, então agora vem comigo De repente, quando percebi, as minhas prioridades mudaram Passei a ver com outros olhos, ideias na cabeça não param Não vou perder nem um segundo pra te convencer Virar o teu mundo é você Que quero agora, então vem comigo de uma vez Por favor, não demora Vem, 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 vem comigo pra qualquer lugar Nossa vida vai sonhar, então agora vem comigo Vem, 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 vem comigo pra qualquer lugar Nessa vida eu vou te levar, então agora vem comigo Foi na hora que eu te conheci, as minhas prioridades mudaram Passei a ver com outros olhos, ideias na cabeça não param Não, não deixei passar nem um segundo pra te convencer Virar o teu mundo é você Que quero agora, então agora vem comigo Vem, 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 vem Vem, 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 vem comigo pra qualquer lugar Vem, 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 Amém